Fala aí galera, quem tá falando aqui é João Arthur Hoje eu estou trazendo mais um vídeo desse canal Galera, como eu prometi Eu estou indo aqui na Ilha Gaza Estou indo para lá agora Porque galera Eu entrei no meu canal Quando eu fui ver lá Eu tava postando alguns vídeos, né E quando eu fui lá no meu canal Eu vi que vocês já tinham batido a meta Então eu estou indo lá Mostrar o foguete e o helicóptero Galera, deixa eu falar E aqui eu estou fazendo o vídeo que vocês queriam Já deixa o like, se inscreva E deixa algum comentário positivo pra mim, por favor Eu estou querendo conversar com algum inscrito Se vocês quiserem Alguma opinião Sobre o jogo Algum lugar secreto Alguma coisa pra eu ver aqui Fiquem à vontade De colocar nos comentários Tá bom? Aí galera Se você não Se vocês não viram o último episódio Eu já tinha falado que o jogo ia ficar sem som Tem algumas músicas No jogo Da Copyright Eu tô indo lá Eu tô indo lá pra ilha Gaza Tá bom, galera? É... Eu tinha prometido que eu ia mostrar um helicóptero Um negócio E eu estou indo Como eu prometi Então eu tô indo lá pra ilha De avião Peguei... Calma... 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 Vocês viram no início aí Não acho que é mesmo Não é que não Não acho que é, veja Vai pra lá Lá pro outro lado Galera Não se preocupe Nossa, galera Oi, galera Galera, galera Eu tô indo lá pra ilha Galera, eu acho que eu pra ilha É... É... De avião Sabe por quê? Por vir de avião Eu vou chegar lá mais rápido Tem mais controle do que eu tô fazendo Aí, galera Retira o que diz Aqui, ó Galera Eu vou mostrar Eu só vou dar um spoiler É que não é a ilha Gaza Mas... Ó, galera Eu vou mostrar No próximo vídeo Vocês deixarem like Este foguete aqui, ó Um mini foguete Tem uns... Talvez são mini Do que eu vou mostrar Tá bom, galera? Isso aqui é um mini Do que eu vou mostrar Cara... Aqui, ó Aqui, ó Eu tô indo lá pra... Onde eu tenho que ir Eu vou pra lá de... Deixa eu ver Do que que eu vou Eu vou com esse carrinho Por enquanto Ah, não Vou subir até ali em cima Ali em cima Já é E a da frente Já tem carro Galera, é... Relembrando Eu estou jogando De... De... É... Controle Mas... Esse joga é de computador Claro, né? É... Eu tô jogando de controle Mas... Não ligue por isso Funciona com o teclado mouse também Pode que eu tô indo Ah, eu tô indo lá pra praia do pôr do sol Tá logo ali E vou pra ele Que é se tanto querem Que eu vou Estou indo pra lá Neste exato momento Deixa eu ver, velho Eu prefiro ir de carro Esse balão aqui é muito mais de dirigir Acho que até andando Eu tenho mais controle Nossa, galera Minha água é muito dura Galera Que que é isso? Que isso que eu tô falando? Ah, moleque Mulher fica Mandar a gente embora Ali, a praia Nossa, galera Mas tem um detalhe Eu não sei como que eu vou chegar lá Ah, não Isso não enganou Tem um barco aqui Se não tiver Last Coast Ah, não Deve ter barco Com certeza, galera É aquela ilha ali na frente Que eu vou Que a ilha Fiz tanto padding Pra mim Ali tem um barco Ainda bem Galera Se tiver Se tiver algum barulho De fundo Não se pode É Eu só tô Aqui Vai Não sei se vai ter Alguns barulhos Eu acho que Até eu crescer Muito o meu canal Que eu tô gravando Aqui E galera Eu tô subindo Eu tô indo lá Na ilha Gaza Se vocês quiserem Que eu olhe em algum lugar Por favor Deixa o seu like Eu tô fazendo o que vocês querem Me dê o apoio Igual vocês deram No vídeo anterior No primeiro vídeo Desse jogo Tá bom, galera? Por favor Dá muito trabalho De fazer Esses tipos de vídeo É que eu cheguei na ilha Que vocês tanto querem E a Gaza Eu acho que Eles queriam escrever Nas Mas Escreveram Gaza Porque Nas direitos autorais Galera Eu vou aproveitar E vou entregar Lá Essa encomenda É até bom Que vocês verem Me entregando Ai que saco Ela é pra ir Eu tô tentando Aqui, galera De não danificar Essa encomenda Ai galera Quer saber Depois eu Vou Descer aqui E cancelar Essa encomenda Só vou pegar O helicóptero dela Só pra eu subir Lá em cima Aí Chegamos Na Gaza Que vocês tanto querem ver Chegamos É porque ali Tem um tanto de rocha Um tanto de coisa Aqui está Primeiro Peraí galera Só pra eu tentar Fazer um negócio Antes É galera Não vai dar pra fazer Nenhum Eu ia tentar Cancelar aqui Por cima Não dá Ai galera Que foguete Se vocês quiserem Eu até estou aqui Na ilha Vou testar Primeiro Helicóptero Que eu vou fazer Um vídeo Especialmente Só testando Aquele foguete Se vocês quiserem Dando apoio Aqui galera Tinha um helicóptero Que até hoje Eu não aprendi Como que controla Ele Ela é Mais difícil De controlar Que o outro Tá bom galera Já vou Dando Aquela dica Olha Galera Eu não sei Como que Dirige ele Ela tá Dando o ré Galera Tá vendo Eu não sei Como que Ai galera Quer saber Se vocês quiserem Me já mostrou O helicóptero Agora eu vou Me jogar aqui Vou voltar lá Pra ir Como eu pensava Qual que é Essa encomenda Pra não ficar Enchendo No saco E eu vou Mudar a câmera Pra Pra vocês Aqui Deixa mais Ai galera Vou ter que subir O prensa Galera Agora Eu sabia Eu só Deu uma Uma Eu só Deu uma Voltinha Com o helicóptero Porque eu sabia Que vocês estão Interessados Em 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 O Foguete Eu tenho certeza Que vocês não deixaram O like Só por causa Do helicóptero Se vocês quiserem Eu faço um vídeo Eu faço um vídeo Especialmente Só tentando Dirigir o helicóptero Vocês comentam Helicóptero Ou se vocês quiserem Do Foguete menor Vocês escrevem Foguete Vocês escrevem Foguete Mini Não Não Melhor Escreve Foguete 2 Eu vou gravar Segundo Vídeo Mostrando O foguete Tentando Dirigir Aquele Helicóptero De novo Nossa galera É muito difícil Sério Consegui Agora O que vocês Querem Mesmo É o foguete Pois é Estou aqui Com o foguete Mini O maior Eu não vou Começar Com o maior O meu primeiro Vídeo Eu comecei Aqui Mas O primeiro Vídeo O meu primeiro Vídeo Que deu erro Eu apaguei Ele Olha aqui Galera Estou mostrando O foguete Não acesse Tanto O foguete Galera Explodiu Galera Galera Não sei Não acho Que eu estou Indo Vou cair Para fora Do mapa Sai Para fora E sair Aqui nessa ilha Acho que eu Terminei Então galera Se vocês quiserem Um vídeo Do foguete Menor Vocês comentem Então Eu vou Ficar por aqui Valeu Falou Tchau Tchau